Boa noite, amigos da Live com a Erlange. Boa noite, amigos da Live com a Erlange. Vamos entrar em breve com mais uma Live na sequência de candidatos que eu estou escolhendo os mais diversos possíveis. Embora não tenha conseguido muito conservadores, a Edmara já entrou, é a entrevistada à noite, Edmara Selle, candidata estadual, deputado estadual pelo PSD, se puder solicitar para entrar no vivo. Eu agradeço, senão vou começar aquela minha guerra de meter o dedo. Estão me ouvindo? É sempre a minha maior curiosidade. Como vocês sabem, eu sou deficiente auditivo. Moby Dick. Wagner. Moby Dick é o pseudônimo, sei lá o que é, do Petragler. Eu acho que é o alter ego dele. Vou ter que te buscar, Edmara. Opa! Vocês me ouvem? Por favor. Alguém me disse? Alto e claro. Olá, Edmara. Olá. Boa noite a todos. Boa noite. Eu já estava a postos, viu? Você nem precisou me buscar. Eu já estava aqui. É, mas é que eu, quem me acompanha mais tempo, eu tenho um problema, eu me entendo bem com tecnologia e mídia digital, mas tem algum problema com esse dedo, que acho que como não tenho vocação de dedo duro, ele nunca... Ainda bem. Eu fico apertando ali, o negócio não abre, mas foi tudo bem direitinho. Eu tenho outro problema, é que eu sou deficiente auditivo, aí boto o AirPod, aí fico morrendo de medo de acabar a bateria, mas no final acaba dando tudo certo. Tudo bem, Edmara? Tudo bem, Luiz. Tudo bem. Eu estava falando aí com o pessoal que eu tinha parado com as lives, que eu não sei se até se o modelo ficou um pouco pós-recusão, né? Muito ao tempo, mas eu achei... as pessoas ficaram me falando muito em relação à eleição. Minha formação é de repórter político, mas adorei ser repórter de cidade também. E eu não resisti a sair não só buscando candidatos que eu já conhecia, mas também gente nova. E você sabe por que eu te convidei? Eu gostaria de saber. Não, as pessoas dizem, não, você é amiga do Erlange, é boa candidata. A gente não se conhece. Você começou a me seguir, eu passei a te seguir e achei a sua postura muito interessante. Quando eu escolho, nem é porque eu era amigo, nem é porque eu acho, que eu não posso dizer em quem que eu vou votar, mas eu até vou procurar ampliar o leque bastante para que as pessoas conheçam as candidaturas, mas eu achei que você tinha uma pegada meio diferente aí da turma e queria que você se apresentasse. aqui, mesmo quando não é em eleição, começa a pessoa falando, origem familiar, de onde você veio, seus estudos. Vamos lá. Maravilha, maravilha. Bom, já dei boa noite para quem ainda não estava aqui, que chegou bastante gente. Boa noite. Luiz, eu vou só te lembrar aqui, vou te contar, o nosso primeiro contato aqui na rede foi quando você entrevistou o Celso Ataíde. E foi, eu acho que, uma das suas primeiras lives, teve um problema de queda de internet e tudo mais, aí eu fiquei te ajudando nos bastidores. Ah, com o Celso sempre dá problema. Aí, a partir daí, eu comecei a seguir, mas a tua trajetória já está marcada aí, não só na história do jornalismo, né, mas na história da comunicação no Brasil e é uma honra para mim estar aqui hoje, ser entrevistada por você. A Edmar Asseli é uma mulher preta periférica, né, a gente sempre, mesmo aqui aparecendo a minha imagem, a gente gosta de dizer o preta porque isso traz muito do que a gente vive, né, essa consciência de que somos mulheres pretas ou mulheres negras já diz bastante sobre nós. Então, a gente faz questão de se apresentar como mulher preta e periférica porque eu sou cria da Zona Oeste, né, nasci no bairro de Campo Grande, mas me criei na favela da Vila Kennedy, um lugar que eu tenho muito orgulho de ter aprendido os códigos, né, os códigos de sobrevivência de favela, foi na Vila Kennedy que eu aprendi. E é uma população enorme e bastante sofrida, a gente sabe disso, a gente ouve falar na Vila Kennedy somente por conta das violências, né, mas lá tem muitas lideranças, lá tem uma história bonita, né, do qual eu faço parte também. Mas eu sou essa... A minha biblioteca, eu apoiava a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha, eu fiquei com a maior felicidade que a minha biblioteca, a minha filha, a minha filha é Vila Kennedy. E isso aí, isso aí. Verólica faz um trabalho importantíssimo, levando bibliotecas para as favelas, né, o Fabelivro, quem puder buscar saber mais sobre esse projeto, é um projeto lindo, que leva a literatura para dentro das comunidades, e isso dá base de formação também para as nossas crianças periféricas, é um trabalho lindo. Mas sou filha de uma nordestina... Você chegou no ponto, quando você se define, além de falar mulher negra, mulher preta, você sempre coloca como filha de nordestina. Isso tem um peso especial? De que maneira? Tem. Primeiro que a minha mãe é a minha base forte, né? Muita gente fala assim, ah, o que você está fazendo na política? De repente não dá certo, de repente você se corrompe, e eu falo, você não conhece a minha mãe. Essa mulher me passou valores e eu não posso voltar para casa diferente do que eu saí. Então, ela é a minha base forte. Dizer também que eu sou filha de uma nordestina e não esquecer de onde eu vim, é também importante. A minha mãe é uma mulher maranhense que vem para o Rio de Janeiro para trabalhar durante um ano para poder manter, né, ajudar a manter o primeiro filho que ficou em São Luís do Maranhão. e ela já está no Rio há 54 anos, né? Como a maioria dos nordestinos e das mulheres nordestinas que vêm para as grandes cidades, né, sofreu exploração durante um ano, veio trabalhar na casa de uma família, passou para outra, foi trabalhar em supermercado, enfim. A vida passou, minha mãe criou os três filhos com muita dignidade, mãe solo, eu sou órfã de pai, então minha mãe criou os três dentro de favela, com muita dignidade, estamos aí eu e minha irmã formadas, meu irmão, a gente perdeu para a violência, que é também um fato também que faz parte da minha trajetória, quando a gente fala de combate à violência, eu sei do lugar que eu falo, então a minha mãe, ela é quem arruma essa casa, né, para a Edmara sair para o mundo. A minha mãe é a minha base, então eu faço questão sempre de dizer que sou filha de uma nordestina, porque essas mulheres são verdadeiras lutadoras, né, elas mantêm a nossa base muito mais sólida, mas precisam deixar de ser os marcadores da miséria, o marcador da desigualdade nesse país. A gente precisa que mais mulheres pretas, mais mulheres nordestinas, indígenas, estejam realmente em lugares de destaque e de poder, para que a gente comece a virar esse jogo aí. — E isso que você estava falando, estudo, qual é a sua formação acadêmica e você também se apresenta como educadora popular? — Popular. — Me explica as duas coisas. — Vamos lá. — O que é uma educadora popular? — Sou aluna de CIEP, minha primeira escola foi no CIEP, a época ali, final dos anos 80 para 90, onde o CIEP era o grande sonho, né, das mães que trabalhavam fora, que trabalhavam como domésticas, que era o caso da minha mãe. Então, o CIEP foi o primeiro grande feito da nossa vida, né, ela saber que de manhã me deixava na escola e no final do dia eu estava lá em segurança e ela poderia me receber em casa. Na faculdade, quer dizer, vamos lá, meu primeiro Grêmio eu fiz com uma amiga chamada Consciência Negra, ainda no ensino fundamental, aos 12 anos, de 11 para 12 anos nós fundamos um Grêmio para reivindicar que a história do negro fosse contada da forma que a gente ouvia nas nossas casas, né, fora da escravidão, né, o que que era o negro fora da escravidão? A gente não aprendia naquela época, hoje a gente tem a lei, mas mesmo assim ainda está muito, né, aquém do que deveria. — Isso, as minhas entrevistas eu sempre faço uma confusão porque eu conto histórias. Isso foi um projeto que eu trabalhei junto com a Fundação Roberto Marinho que existe uma legislação de ensino para ensinar cultura negra nas escolas. Não tem material didático. — Exato. — Não tem material didático. É um negócio inacreditável isso. — Exatamente. Cultura negra e também indígena, né? Também é uma outra falha que nós temos que é imensa. A gente precisa também, quando a gente vai falar de política aqui também, então eu vou me antecipar, quando a gente reivindica transformação e mudança, a gente deve pensar e se atentar nesses pequenos detalhes, né? Nós temos mulheres pretas, nós temos mulheres indígenas, aí nessa disputa eleitoral, a gente precisa entender que essas mulheres devem ocupar esses espaços para que essas leis que já existem realmente sejam cumpridas. Mas então a minha formação ela vem daí. Eu já comecei a fazer política nesse momento em que eu fundo um grêmio na escola e na faculdade eu sou aquela ativista que está envolvida no diretório central dos estudantes, eu sou aquela que vai reivindicar, vai brigar pelo não aumento, né? Abusivo. Eu precisei estudar numa faculdade privada, na Moacir Sereberbaixos, ali em Campo Grande, que agora não existe mais, Faliu. Eu estudei história ali e nessa época, ainda na faculdade, eu era meio avessa à política partidária, eu era meio avessa a partir do político. Eu tinha algumas figuras políticas que me atraíam, como o Leonel de Moura Brizola, eu cresci brisolista porque a minha avó era uma brisolista ferrenha, ela tinha um retrato do Brizola na sala e isso tudo me despertava para a política porque eu queria entender quem era aquele homem e ela me falava a respeito e quando eu descobri que a escola que eu iria estudar tinha o nome de Che Guevara, mas que era um brisolão, porque na época já chamavam de brisolão, isso me levou muito a me considerar até hoje uma brisolista. Então, na faculdade, eu tinha essa versão, mas eu já fazia política também, quando a gente se coloca no lugar de reivindicar os nossos direitos e não só o nosso, mas de maneira coletiva também, dos grupos que a gente faz parte, isso já é política. e é sempre interessante a gente colocar que essa movimentação que a sociedade faz, que as pessoas dentro da sociedade fazem é política para que não pareça tão estranho quando uma mulher preta periférica decide aceitar o desafio de participar de uma eleição. Não pode, tem que deixar de ser estranho, tem que deixar de ser assustador. A gente precisa estar nesses lugares porque de onde nós viemos, a maioria da população periférica e favelada, a gente já faz política. A gente já faz política quando a gente toma conta do filho da nossa vizinha para que ela vá trabalhar. Isso é a política da comunidade. A gente já está ali traçando os passos dessa criança que vai crescer e se tornar um cidadão. Ela já cresce com a visão que é coletivo. Então, Edmar, é essa construção, sempre andando ali pelos movimentos sociais. Tive uma passagem pela culpa. Eu tenho noção do que seja, mas também se aperta... Antes de chegar na educadora popular, você diz que é mãe da... Da Malu, da Maria Luísa. Vou ter que perguntar, você também é mãe solo? É, o pai da Maria Luísa, ele participa da criação da Maria Luísa. Nós somos um caso diferente, né, da maioria das mulheres pretas da minha situação, mas é considerado mãe solo aquela que não convive com o pai, né, da criança. A gente não convive, mas eu não posso deixar de dizer que ele é um pai presente e que Maria Luísa tem, assim, boas referências familiares. Isso é um privilégio, né? É um privilégio, mas a Malu tem 12 anos. Porque você conseguiu aí curar a bolha, educação, faculdade e tal, mas como a origem social, ela mesmo se reproduz, né? No casamento, na maternidade. Exato, exatamente. Embora eu tenha furado algumas bolhas, Luís, conviver principalmente ali na favela da Vila Kennedy, o meu crescimento ali, eu cresci com o pé muito no chão de uma realidade da qual eu pertenço. Embora eu tenha furado a bolha, eu falo de um lugar muito particular quando eu falo que sou uma mulher favelada. Porque aprender os códigos da favela é o que condiciona a sua sobrevivência fora dela também. Então, embora... Você é obrigado a tratar de um assunto que a gente não pode... A favela, a gente sabe que é submetida à falta de cidadania, mas dentro das políticas a gente sabe que a questão do machismo se reproduz igualzinho no asfalto, até em relação à trapicante, em relação às mulheres e tal. Foi barra para você nesse sentido? É nisso que a minha mãe... Eu gosto de dizer que a minha mãe é a minha base forte, porque eu tenho um grande exemplo dentro da minha casa, que independente das dificuldades e das violências sofridas, porque a violência não é só física, a gente já sabe disso, já tem consciência disso, a minha mãe conseguiu nos manter num lugar diferenciado. Então, tanto na favela quanto no asfalto, quando há possibilidade, possibilidade não, quando há oportunidade, a gente sabe que a pessoa consegue traçar um caminho diferente daquele que o próprio sistema coloca para a gente, que é nasceu onde nasceu, vai morrer onde morreu, vivendo a miséria, que é o que sobra das migalhas que caem das grandes mesas, das grandes fortunas. E quando a gente rompe isso, assume a responsabilidade de alertar aos demais que há uma possibilidade de viver uma realidade diferente. Quando isso pesa, a gente não tem medo de se colocar como possibilidade em uma eleição. A gente sente medo porque a gente sabe que a política, que o sistema não nos quer nesses lugares, nesses espaços, mas esse medo não é maior do que a nossa vontade de dizer para as pessoas e mostrar, na verdade, que há possibilidade, que há caminho de nós vivermos num município melhor, num estado melhor e num país melhor, porque tudo vai refletir de maneira positiva. Eu tenho uma visão muito positiva a respeito do Rio de Janeiro, embora a gente viva todas essas dificuldades, todas essas atrocidades diárias que fazem com o nosso estado, mas eu tenho muita esperança de que, principalmente, dentro da política, a gente pode reverter esse jogo e que vai ser bom para todo mundo. A gente fala muito de sustentabilidade, sustentabilidade, para mim, é isso. Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para você, tem que ser bom para a favela, para ser bom para o asfalto também. Porque quando dá ruim na favela, reflete no asfalto. E a gente está vendo essa violência hoje. É só quando dá ruim no asfalto que aí as autoridades partam para dentro da favela. É! Você, como bom jornalista, que é, como bom perguntador, vai sempre querer se aprofundar nesses assuntos assim. Eu não sou de correr desse tipo de debate, mas a gente precisa ainda mais, por estar em campanha, ter cuidados com alguns assuntos, né? Então, assim, a gente tem... Não entendi, desculpe. Não entendi. Cuidado com que assunto? É, por exemplo, segurança. Segurança pública. A gente precisa tratar no lugar da política, da Edmara Política. porque se a Edmara Política se aprofundar muito em algumas questões, a gente sabe. A gente sabe dos perigos, dos perigos e dos riscos. Então, a gente coloca sempre assim como política pública. A política de segurança pública que a gente precisa fazer é aquela que trata o morador de favela como cidadão. Essa é a política que a gente precisa fazer de segurança. e que não é a que está sendo feita. Então, a gente precisa cada vez mais que pessoas dentro desses territórios estejam em lugares de poder para que elas garantam para quem fica, para quem permanece dentro da favela, que é o mundo, que eles garantam para elas não só a sobrevivência, mas também condições de vida. A gente sobrevive, mas a gente quer viver. A favela quer viver. No seu currículo, você já passei, daqui eu vou atropelando tudo, educadora popular. Educadora popular. Explica melhor o que é isso. Vamos lá. A gente se coloca como educadora popular quando eu adquiro conhecimento e não guardo ele para mim. Então, através dos movimentos sociais, eu sou a Edmar Assere, historiadora, que vou ensinar a jovens e adultos sobre história. A gente, de vez em quando, mais antes da pandemia, eu acho que eu só fiz uma vez depois que a pandemia ficou bem mais, um pouco mais branda, mas a gente faz aulas abertas, a gente forma grupo de crianças, adolescentes. O último que eu fiz foi com mulheres egressas do sistema penitenciário, todas negras, todas as mulheres pretas. levamos lá na Pequena África, no Cais do Valongo. E ali a gente faz uma aula aberta. Então, o conhecimento da Edmara, embora a Edmara não seja uma professora, ela leva aquelas mulheres para que elas entendam também as violências que elas sofrem, onde é que iniciou tudo que levou elas ao cárcere. Porque é uma cadeia. É uma sequência de sistemática que leva essas mulheres a infringirem em lei, muitas vezes também, por conta de um companheiro chegarem onde chegam no cárcere. Então, esse é o lugar, assim, resumidamente, porque não é só isso que a gente faz. Mas também ensinar sobre política é uma missão que eu tomei para mim. Eu, desde 2018, comecei a fazer cursos gratuitos, totalmente gratuitos, de política e democracia. eu percebi que eu estava com um diamante ali na mão e não penso nisso de forma que seja somente para mim. Eu penso sempre no coletivo. Então, tudo que eu aprendi nesses cursos, eu também levo para as minhas companheiras dos projetos do pau em cabeça ou que eu sou convidada para palestrar. A gente está sempre dividindo o conhecimento. Isso torna os educadores e educadoras populares. Vamos combinar alguma ação lá na biblioteca? Vamos! Você eleita ou não? Não posso falar nada sobre eleição. Vamos sim! Uma coisa que está na sua lista, você fala projetos de capacitação e emancipação financeira e faz o elogio do empreendedorismo. Traduz isso aí para a gente. Isso, exatamente. Eu sou uma profissional técnica, além da história de ser historiadora, eu sou uma profissional da construção civil, eu sou uma técnica em segurança do trabalho, que é aquela figura que está dentro das obras, cuidando dos funcionários, cuidando da segurança dos funcionários. E em 2016, o desemprego vem, bate a minha porta e a necessidade me torna uma empreendedora. O dinheirinho que eu recebi ali daquela rescisão, eu falei, cara, vou investir em alguma coisa. sempre fui apaixonada por turismo e decidi investir na abertura de uma agência de viagens. Uma agência de viagens que é um negócio de favela, ela é voltada para moradoras de favelas e periferias, classe C, D e E, atende a todos os públicos, mas o nicho principal é esse, porque eu me torno também uma empreendedora social. Como é que é isso? O empreendedor tem ali o seu negócio e o empreendedor social, dentro desse negócio, instala um projeto. E eu faço o Deceletur Resiste. O que esse projeto faz? Atende 70 famílias entre Vila Kennedy e o bairro de Catiri, onde fica a agência, mensalmente, garantindo a segurança alimentar dessas famílias, entregando cesta básica. 70 famílias. Então, isso me torna uma empreendedora social, por quê? O meu negócio não está vivando somente o lucro da minha agência, e sim também modificar ou ajudar, transformar. Infelizmente, a gente não consegue, mas consegue pelo menos garantir dignidade às pessoas ali do território onde o seu negócio está localizado. Então, além de você pensar no seu lucro, você pensa também no impacto social que a sua empresa, o seu serviço, está gerando para a localidade ali onde ele se encontra. Isso tudo acontece em 2000, no final de 2016, eu me torno uma empreendedora social. Então, eu busco todo aquele movimento que eu já faço parte, comentei aqui de alguns nomes, todo o movimento que eu já faço parte, eu pego, junto tudo nesse meu projeto dentro da minha empresa. A pandemia acontece e de 70 famílias eu posso... Eu vou ter que dar... Vou ter que te interromper como eu faço todas as... Se deixar, eu vou direto. Me interrompa. Não, mas se quiser registrar, porque eu sou assessor do Sebrae, no Rio... E aí eu acompanhei de velho. Todas as áreas foram atingidas, mas turismo parou, acabou, né? Turismo... Ó! Turismo foi, ó! Morte súbita! Restaurante fez delivery, outro online, turismo, acabou. Olha, Luiz, foi assim... E foi um soco no estômago de todos, o do turismo foi um soco no estômago e um na testa. porque a gente realmente foi nocauteado. Você conhece a Sol de fato? Acabou de entrar aí a Sol? Conheço! Você estão disputando mesmo os votos ou não? Não, a Sol é federal. Sol é federal, maravilhosa. Aliás, Sol, você está na minha lista. Foi bom que você entrou. Vamos combinar depois. Vamos combinar depois. Mas, eu... Não, ô, ô, é o LG que está aí. Meu áudio está baixo? Não, mas tem que ouvir. Tem que... É que eu falo gritando porque eu... É o LG mesmo. Gente, a música também foi difícil. A cultura, né? Já que a Sol está aqui e o LG também. A cultura. Depois de... Vilaquine entrou... Acho que o LG é CDD, né? É o CDD ou o Vigário? É o Vigário. É que eu encontrava muito ele em Cidade de Deus. É? É muito baixo, mas está dando para ouvir porque eu já falo... Olha, aqui para mim está perfeito. Então, tá. Aqui para mim está bom. Mas você estava falando aí que você também partiu a sua empreendedora. O LG de Vigário. Acertei, hein? É do bonde do Altair. Altair, querido, lá da Cufa. Mas a gente vai emendar na conversa e vai se enrolar tudo porque eu falo aderto. Você gosta? Eu já nem lembro onde eu parei. Eram duas coisas que eu ia chamar a atenção. Porque eu sei que o turismo foi uma das áreas mais atingidas e também sei que é um fenômeno que você está... Não é à toa que você está aparecendo. É como a população, as femininas e as mulheres, estão entendendo que, como não tem mercado, é ela que tem que abrir. A importância das mulheres no empreendedorismo, micro e pequenas empresas... Eu fico espantado quando vejo... Você foi para turismo, um investimento que é feito na área de beleza. Salão, manicure, isso. Momento empreendedorismo. A mão de obra formal no Brasil, 64% não é das grandes fábricas são das formiguinhas que estão lá. Se você emprega 10, você pega 20, pega 15 e bota a comunidade para rodar. É isso. Luiz, você falou tudo. De 17 milhões de favelados, essa conta bruta que a gente faz muito por alto, porque a gente sabe que tem favela que nem consta ainda no mapa, 60% dos empreendedores desses 17 milhões não tem CNPJ. Você citou aí o Sebrae. Ok. O Sebrae, ele vai se aliar ao empreendedor que já está formalizado. A candidatura da Edmar Aceli hoje, que coloca o empreendedorismo como a pauta principal, está pensando além desses formalizados, também nos não formalizados que estão dentro da favela. Um dos grandes papéis que o Sebrae tem, você tem toda razão, mas investe muito também em tirar da informalidade e transformar no tal do MEI. Aliás, começa no dia 1º de setembro, a Feira do Empreendedor, não só para quem já está, estou comentando aqui com o meu comercial, não só para quem já está no mercado, mas também para quem quer abrir o negócio. Isso. Porque se você sai feito, se você não tem uma base, saber como é que você trabalha, hoje, é claro que você vai ver a história de quem se deu bem, tem que ter a vocação, mas tem muito estudo específico. Exato. Exatamente. Você não quer dizer, vou abrir uma agência de turismo, você estudou mercado. Não. E até porque a maior parte desses empreendedores, das mulheres principalmente, empreendem por necessidade, é exatamente o que você falou. A necessidade é que faz essas mulheres, a precariedade é que faz essas mulheres empreenderem. O SEBRAE faz um trabalho maravilhoso nesse sentido de ajudar a formalizar. Eu, Edmara, uso o SEBRAE até hoje. Mas o seu projeto de estimular a empreendedoria vai ser de que forma? Fazendo, por exemplo, empresas, instituições como o SEBRAE entenderem que é muito bacana nós fazermos uma feira do empreendedor no centro da cidade. Só que, quando a gente fala de empreendedorismo de base, que é o empreendedorismo da favela, a gente precisa também ter mais unidades do SEBRAE dentro desse território ensinando essas mulheres a empreenderem, a se formalizarem. Entende? Por quê? Tem o... Não vou falar que no papel da assessor, tem o que se chama SEBRAE comunidade. SEBRAE comunidade, que são núcleos, mas realmente não dá conta desse nível. Não dá conta, não dá conta porque o poder público também, embora a gente está falando de SEBRAE, mas vamos falar do poder público também. Quando o poder público não considera essas mulheres que estão dentro das favelas empreendendo, só considera mesmo um lucro que elas garantem para os cofres públicos porque isso gera renda para os cofres, e o Estado também não devolve política pública para essas mulheres, quando ele não considera, vai ser sempre o mínimo. O SEBRAE tem alguns núcleos, nós temos 17 milhões de favelados, dividido em mais de 90 favelas só no estado do Rio de Janeiro. Então, quando eu me coloco para ser essa voz da mulher empreendedora, é principalmente para levar, para botar na roda esse empreendedorismo da favela que é feita e que gera muitos lucros, tem favela que gera bilhões anualmente, a favela da Rocinha é só um dos exemplos, a gente tem outras favelas também que trazem esse lucro para o Estado, só que na hora das políticas públicas, essas políticas não alcançam essas pessoas. Então, a Edmar é empreendedora, não estou vendendo um produto que eu não tenho para as pessoas, o produto que eu tenho é esse, eu sou uma mulher empreendedora, então eu sei, venho de periferia, então eu sei quais são as dificuldades dessas mulheres e desses homens. A gente tem hoje transistas, falando aqui de capacitação, que os meus projetos são de capacitação e qualificação profissional. Você pega uma mulher transista, ela já faz o trabalho dela maravilhosamente bem, eu sou usuária de tranças aqui, há 20 anos. Essas mulheres não têm a profissão regulamentada, essa profissão não existe e elas estão aí. Essas mulheres começam com 5 anos de trabalho já a desenvolver as tendinites, as chamadas LER, que é a lesão por esforço repetitivo. Se a profissão dessa mulher não é regulamentada, qual é a previdência que essa mulher vai ter? Aposentadoria por idade. Se com 5 anos de trabalho ela já está apresentando essas lesões como é que espera até fazer 60, 65 anos de idade. Então, assim, é pensar política emergencial para essas pessoas que geram lucro para os cofres públicos. A gente não está inventando a roda, não está. Só que a gente precisa fazer essa roda girar porque ela existe. Então, empreendedorismo é uma palavra que a gente já colocou no nosso vocabulário, mas a gente precisa fazer dele empreendedorismo sustentável. Tem que ser bom para o Estado, mas também tem que ser bom para o território para o empreendedor. Senão, não faz sentido. Eu tinha um número na época que eu acompanhava de perto a Cláudia Costin como secretária municipal de educação, mas era algo assim de 10% das cozinheiras merendeiras estavam afastadas por lesão de esforço. Passar o dia ali na panela não é brinquedo, não. E a importância, Luiz, hoje, muita gente que pensa assim ah, é modinha, é modinha a mulher querer participar da política, é por conta desses detalhes, Luiz. Quem é que vai pensar na política para essas mulheres? Quem é que pensa? Tem que ter outra mulher. Mas há um preconceito muito grande à política. Como é que foi a sua motivação para entrar? Bom, em 2015, como eu falei, na época da faculdade eu tinha uma certa aversão aos partidos políticos, porque eu não me sentia representada por nenhum deles, por algumas figuras políticas, mas não por partidos. Sempre tendo muito carinho pelo PDT, que por conta do Brizola e tudo mais, mas nunca me filiei a nenhum. Quando foi em 2015? Antes de você falar, lá na frente você falou o Brizola, você tem outras referências políticas em ser partido além do Brizola? Tenho, tenho. Benedita da Silva, Jurema Batista, eu cresci vendo essas mulheres nas eleições, nas eleições, Edson, Edson Santos, eu tenho muitas referências, assim, eu não vou falar os grandes nomes agora, porque, né, não cabe, mas assim, não que a Benedita e Jurema não sejam grandes, é lógico que não é isso, mas digo assim, são mais palpáveis, estão mais no meu rolê, Benedita é alguém que eu encontro, é alguém que está próxima, então eu falo aqui com muito gosto o nome dela, eu tenho grandes referências, a minha implicância mesmo era aquela coisa de militante mesmo, de tipo, ah, era nova também, eu tô 43 agora, tive que centralizar um pouco mais as minhas energias, mas em 2015 eu fiquei sabendo da formação de uma organização política, né, vamos lá voltar ao nosso amigo aqui, Celso Ataíde, Celso tava formando o Frente Favela Brasil e tava muito pequeno ainda, discussão e tudo mais, eu comecei a me aproximar disso e me encontrei no sentido de entender que se eu implicava tanto com os outros partidos, dizendo que eles não me representavam, eu tinha ali a oportunidade de criar um partido com a minha cara, com a cara das pessoas que caminhavam comigo ali na luta, então eu permaneci no Frente Favela Brasil por cinco anos, né, ainda não é uma legenda, mas tá caminhando para que seja, eu participei, assim, dos principais momentos dessa construção e durante esses cinco anos aqui no estado do Rio de Janeiro eu fui a principal liderança, tem uma história bonita com essa construção, mas percebi que eu precisava realmente entender o meu tamanho fora das organizações que eu sempre representei, foi quando em 2020 eu aceitei o desafio de participar do pleito eleitoral para ser uma co-vereadora, né, através de um mandato coletivo, que é aquele mandato que tem um nome, né, mas um gabinete ali composto por demais pessoas que pensam igual e dividem aquele mandato. Eu participei, a gente conseguiu 746 votos, participei pelo PDT e nós ficamos com a terceira suplência, foi uma experiência que me levou a entender que a liderança que eu sempre fui e que muitas vezes eu neguei, né, eu queria trabalhar nos bastidores, trabalhei na campanha do Anderson Quark, que é um querido também, em 2018, e eu sempre quis ser a coordenadora da campanha ou assessora de alguém, sempre ali nos bastidores, porque sempre me vi nesse lugar de educadora, eu queria que o meu conhecimento formasse algumas pessoas da equipe e dentro do Frente Favela eu entendi que eu era uma liderança e quando eu aceito esse desafio em 2020, eu percebo que eu preciso galgar lugares maiores, então eu começo a caminhada para que o meu nome Edmar Aselli apareça no cenário, porque não ando só, não sou uma mulher que anda sozinha, tenho outras mulheres comigo, os meus coletivos, né, refletem isso, eu tenho um coletivo de capacitação e qualificação para mulheres empreendedoras, agora sou idealizadora do Damas Silenciadas, que foi criada para combate à violência, violências contra as mulheres, principalmente mulheres empreendedoras, porque durante a pandemia eu conheci um outro lado das mulheres que caminhavam comigo, sempre caminhei com mulheres muito potentes ao meu lado, que também empreendiam, e durante a pandemia essas mulheres, algumas dessas mulheres me ligavam, abrindo seus corações e dizendo das violências que sofriam dentro de casa. A minha ficha demorou para cair porque eu achava essas mulheres tão poderosas quanto eu, mas a violência ela não tem, ela não tem limite, né, não tem força, a não ser a força coletiva, né, nossa, contra isso, mas essas mulheres eram violentadas, sofriam as violências psicológicas e tudo mais e a gente a partir daí começou a pensar que além da qualificação e do acolhimento a essas mulheres precisava ser uma coisa mais, né, de combate realmente à violência doméstica, de conscientizar essas mulheres que alguns atos que caem na naturalidade não eram naturais, né, então a Edmar ela transita por esses caminhos sempre de forma coletiva, né, tendo outras mulheres juntas e homens também, né, e a gente não pode excluir os homens dessa luta e nessa candidatura a gente diz que 2022 é o ano em que a gente está ali, Edmar, a série 55-050 mas o nosso projeto é para que outras mulheres também sejam trabalhadas em próximas eleições porque a gente precisa dar continuidade àquilo que foi plantado lá atrás a gente não pode mais parar é uma questão de honra agora, né, a gente olhar para o parlamento e ver mais mulheres e ver mulheres pretas inseridas nesses espaços de poder Campanha Eleitoral você não achou que ia fazer uma entrevista sem casca de banana para você, né? Então, eu tenho acho que só umas três para jogar para você a primeira é a seguinte não estou dizendo que seja certo ou errado quero que você explique todas as bandeiras que você defendeu curiosamente ou não curiosamente são mais contempladas no campo da esquerda por que que você escolheu o PSD o partido que o Kassab diz que não é nem de centro ele não é de centro ele não é de esquerda mas ele não é considerado de esquerda ele é no máximo liberto por que o PSD? você ia dar continuidade mas vamos lá vamos lá por que que o PSD? como eu coloquei aqui eu sempre fui muito avessa a questões partidárias e aprendi com o tempo que entre direita esquerda eu seguia preta mas que quem mais pauta as nossas questões as questões que me atingem diretamente é a esquerda é o campo da esquerda isso a gente não pode negar nunca mas eu nunca fui essa militante partidária eu tenho carinho por alguns partidos e algumas figuras mas nunca fui uma militante partidária por onde eu andei o meu projeto de poder não foi aceito os partidos isso eu falo de maneira muito respeitosa cada partido tinha a sua prioridade com relação ao que eles determinavam como figuras ali no espaço que não eram de uma mulher preta não a Edmar a Selly e eu recebi o convite de uma mulher também preta a Joyce Trindade que é uma mulher jovem que está à frente da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres que antes de eu ir para o PSD já tinha me chamado a atenção porque nós nunca tivemos uma secretaria da mulher tão ativa e eu sempre vi aquela jovem muito ativa e isso me chamou a atenção eu comecei a acompanhar e nós temos algumas amigas em comum e o convite veio para que eu conhecesse melhor o partido como eu já tinha brigado anos passados com essa sigla por conta de algumas votações e tudo mais eu precisei mergulhar e pesquisar se aquelas figuras ainda faziam parte como é que estava o partido hoje e o que eu entendi e tenho vivido dentro do PSD é que partidos de esquerda sempre vão ser partidos de centro sempre vão ser assim algumas pessoas falam que é tendenciosos mas são tendenciosos mas a nossa política também é tendenciosa e hoje eu estou no partido de centro mas eu sei de onde eu vim como eu falei inicialmente eu tenho os pés no chão foi onde aceitaram o meu projeto de poder eu fui convidada por uma mulher preta que está conseguindo fazer política pública para mulheres negras faveladas dentro desse partido então isso me deu uma certa garantia de que realmente seria um bom caminho a ser seguido e não me arrependo não tenho reclamações hoje que diga assim ah eu poderia ter pensado melhor não eu tomei a decisão certa e o PSD hoje é sim a nova força do Rio porque eu olho para o lado vejo outras mulheres pretas que caminharam comigo na esquerda que caminharam comigo nos movimentos sociais também me acompanhando dentro desse partido que embora seja de maioria branca e masculina como todos os outros até mesmo o partido da mulher de maioria branca e masculina então isso a gente ainda não conseguiu romper não conseguiu quebrar mas não estou andando só a minha preocupação em estar num partido que não fosse de esquerda era que eu andaria só e eu não tenho andado só porque ele conseguiu levar toda a minha galera comigo porque me acompanham e acreditaram passaram a acreditar também pelo aceite que tiveram ao nosso projeto a gente chegou de cabeça erguida assim como eu joguei a casca de banana está tratando bem porque eu fiquei atento nesses dias está com espaço no horário eleitoral bonita beça né não quer dizer convida vem 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 mas chega chega na hora não deu espaço sim mas isso Luiz também é o posicionamento nosso os partidos políticos já entenderam que a gente não é mais aquela peça sabe que era só para poder compor que era só para poder encher para poder compor a legenda quando você chega e olha no olho dos dirigentes do partido e faz com que eles entendam que você se formou que você buscou se informar que você não é leiga na política eles já te olham de uma maneira diferente então esse olhar é que a gente precisa perceber que é o caminho por onde a gente deve seguir crescendo né se a gente quer lutar por um espaço de poder se a gente quer o poder na nossa mão a gente precisa entender que a caminhada é longa e que o poder não está na mão de pretos o poder está na mão de pessoas brancas que estão dentro do partido então quanto mais a gente galgar espaço melhor para todos nós porque nós vamos ter uma cidade uma sociedade mais diversa e a informação sobre política vai chegar onde tem que chegar que é dentro da favela então a gente se coloca como representante dessa forma que é buscar o poder e levar para o povo porque o poder deveria emanar do povo mas as coisas se perderam no meio do caminho porque não tinha mulher preta no comando e eram poucas mulheres ali nessa construção política que a gente tem no Brasil hoje então a hora de mudar é essa e a responsabilidade mais uma vez está na nossa mão Edmara as duas últimas cascas de banana vão logo juntas porque assim PSD cabeça de chave para governo cabeça de chave é bom cabeça de chave para governo não tem porque uma coligação com o PDT Rodrigo Neves e para presidente da república o Eduardo Paes já disse que que é PSD vai votar no Lula não vai votar no Ciro quem é o seu governador e quem é seu presidente vamos lá essa casca de banana é maravilhosa meu governador bem antes de se pensar em coligação já era Rodrigo Neves porque eu acompanho o trabalho do Rodrigo a minha irmã trabalhou no governo do Rodrigo em Niterói e ela sempre me trouxe as informações minha irmã é assistente social maravilhosa Silmar ela sempre me trouxe informações reais de dentro de dentro da máquina como é que estava funcionando a política em Niterói e isso me trouxe uma certeza de que o Rodrigo é a melhor opção e agora com a coligação eu me sinto muito mais confortável não que o Santa Cruz não fosse um bom nome Santa Cruz também é um homem forte um homem admirável mas a gente precisa de um cara como o Rodrigo para essa gestão necessária de recuperação que o Rio de Janeiro precisa então o meu voto é dele declaro aqui e para presidente a gente pode decidir no segundo turno então vamos falar sobre os 55 050 que a Edmara Série deputada estadual então vamos lá por que votar em Edmara porque a Edmara hoje é essa possibilidade de uma política real uma política palpável e acessível eu sou uma mulher de periferia eu sou uma mulher de base trago comigo histórias de outras mulheres também que me compõem falo que sou uma filha de nordestina com muito orgulho a gente tem muitas nordestina dentro das favelas então a representatividade está aqui no meu corpo né eu sou essa representatividade que eu busco que eu busquei durante muitos anos em outras mulheres e me colocar como possibilidade para esse pleito agora é uma virada de chave necessária no estado do Rio de Janeiro se tornar aí uma grande potência novamente a gente precisa fazer política pública de base a gente precisa fazer política pública que garanta o direito à vida de mulheres e a gente precisa fazer política pública para que a economia do estado seja garantida a partir do que a gente faz dentro da favela a partir do que a gente faz através da economia criativa principalmente dos movimentos culturais e 55 050 é essa possibilidade que a gente tem aí de transformar a realidade a gente não quer mudança mudança é trocar as peças de lugar a gente quer transformação mudar todo o jogo que até agora a gente saiu perdendo a gente precisa agora começar a ganhar nossa Edmara eu tinha falado que além de pedir voto era para fazer uma mensagem de despedida mas você praticamente fez você quer deixar alguma coisa mais lúdica como despedida eu vou deixar aqui algo que o Emicida gosta muito de dizer que é o não mais sem nós é um chamado muito forte que eu faço para as mulheres para os homens para os favelados para os não favelados para os antirracistas para as pessoas que embora não tenham a cor da nossa pele mas vestem a nossa camisa e vão com a gente para o front o chamado é para essas pessoas para que a gente entenda que não tem mais como fazer política sem mulheres não tem mais como fazer política sem pretos e pretas é o nós por nós é o não mais sem nós não tem como evoluir a gente não vai ter como transformar o Brasil na grande potência que ele merece ser que o nosso povo é trabalhador nosso povo é digno disso se a gente não entender que é a hora de transformar e romper esses casulhos bacana não posso dizer voto mas para essa meta estamos juntos obrigado pela sua participação vamos embora e vamos ver se a gente se conhece depois a gente só se conhece por mídia social você eleita ou não a gente vê mais lá na frente vamos vamos sim eu que agradeço Luiz obrigado a todos 55,050 gente vamos embora boa noite boa noite sim